E foi assim que a gente veio parar aqui Eu sei, nós estávamos lá Espera um pouco, como é que eu também sei que vocês são do futuro? Horas, você sou eu, nós sabemos tudo Bolinha, bola azul, eu encontrei vocês, seus baixinhos Ei, por que você não pega alguém do seu tamanho? Pronto, bebês, já resolvemos isso sobre o valentão, agora vamos Obrigado